A Copiara é uma terra hospitaleira, na sua história tem passado de heroísmo. É um pedaço da pátria brasileira e tem um povo de cultura e civismo. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. Por algum tempo o seu nome primitivo foi Vila Lages naquele grande sertão. No princípio só morava o nativo, que cultivava todo aquele rico chão. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. Afonso Pena foi o seu nome segundo, daquela vila que passava a cidade. E o seu povo que de outro é oriundo, tem sua história e conta prosperidade. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. O labrador cedo apronta o seu roçado, para plantar o algodão seu preferido. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus. Salve a Copiara, grande povo seu, esta joia rara criada por Deus.